Olá, como que ele... Ele pode ser... Ah, o que ele já não sabe? Ah, Mago, vai... Manda de novo uma mensagem pro Sérgio. Hã? Manda outra mensagem pro Sérgio. Outra? É. Pode ser de amor, de... Ah, de amor dá, mas não se papinha não. Não, você fica à vontade, cara. Sérgio, tu não tá pegando ninguém, né, sérgio. Nem pende-mã, nem rente-friado. E as velhas? Ih, tá devagar, gato. Nem as velhas ele tá pegando mais? Não, ele tá chupando só o dedo, ó. Vai ver se tá... Fica duro. E a dança dele da Xuxa, Mago? E o namorado dele, o Caio? E o Caio? É o Caio ou o seu namorado dele? Caio? É o Magrinho, é. E o outro é o... O outro é o... O grandão. Ih, irmão, vai abraçando que você quer abraçar mais. Manda um abraço pro Sérgio. É, o Macaio. Manda um abraço. Um abraço, Sérgio. Um abraço pro... Por trás? Hã? Por trás. Ele vai gostar, hein, Mago? Ah, ele gosta de mim. Uh! Ha, 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 ha!